Meditações para o Advento por Santo Afonso Maria de Ligório Meditação 16 Auretes aquas in gaudio de fontibus salvatores Vós tirareis com gosto águas das fontes do Salvador Considera as quatro fontes de graças que temos em Jesus Cristo contempladas por São Bernardo A primeira é uma fonte de misericórdia em que podemos purificar-nos de todas as manchas do pecado Essa fonte foi para nós formada com as lágrimas e o sangue do nosso Redentor Ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados com seu sangue A segunda é uma fonte de paz e de consolação em nossas penas Invocai-me no dia da aflição, diz Jesus, e eu vos consolarei Se alguém tem sede das verdadeiras consolações possíveis nesta vida Vem a mim, que eu contentarei Quem bebe da água que eu darei já não terá sede Virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna Isto é, quem provar as águas do meu amor desprezará para sempre as delícias do mundo Ficará plenamente satisfeito quando entrar na mansão dos eleitos Porque a água da minha graça o levará ao céu A paz que o Senhor dá às almas que o amam Não é a paz que o mundo nos promete quando nos convida aos prazeres sensuais Estes deixam após si mais amargura do que paz A paz que Deus dá excede todos os prazeres dos sentidos Bem-aventurados os que têm sede das águas dessa fonte divina A terceira é uma fonte de devoção Ó como se torna devoto e pronto para obedecer a voz de Deus Como cresce sempre em virtudes Quem é miúdo medita o que Jesus Cristo fez por amor de nós Será como uma árvore plantada junto às correntes das águas A quarta é uma fonte de amor A meditação acenderá o fogo na minha alma Não é possível que quem medita os padecimentos e as humilhações que Jesus suportou por nosso amor Não se sinta inflamado do belo fogo que ele veio trazer à terra Assim se verifica perfeitamente a palavra do profeta Que quem se aproveita dessas felizes fontes abertas para nós em Jesus Cristo Delas tira sem cessar águas de alegria e salvação Vós tirareis com gosto águas das fontes do Salvador Afetos e súplicas Ó doce e caro Salvador meu Quanto vos devo, quanto me tem desobrigado a amar-vos Já que por mim fizestes o que não faria um servo para o seu Senhor Nem um filho para seu Pai Se pois me tem desamado mais do que qualquer outro É justo que vos ame mais do que todos os outros Quisera morrer de dor Quando penso que tanto padecestes por mim Que levastes o amor a aceitar a morte mais cruel E mais ignominiosa que possa um homem sofrer E que eu tantas vezes tenho desprezado a vossa amizade Quantas vezes me perdoastes e eu tornei a desprezar-vos Mas os vossos méritos são a minha esperança Agora prefiro a vossa graça a todos os reinos da terra Amo-vos e por amor de vós aceito qualquer espécie de pena e de morte Se sou indigno de morrer pela mão dos algozes para a vossa glória Aceito ao menos de coração a morte que me destinastes Aceito-a da maneira e no tempo que havês determinado Maria, minha mãe Obtende-me a graça de passar toda a minha vida E de morrer no amor de Jesus Amo-vos e por amor de Deus 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 Amo-vos e por amor de Deus